A minha mente é o Tony Cauter, infelizmente eu não nasci ladrão Adrenalina que corre nas veias que me fez entrar pra esse louco mundão Desde menor é só giro de bode, sem cap, sem placa por todas as ruas Luz é povinho, sou o torneto, mas a sua filha fica maluca A louca pra montar na minha garupa e dar um jet de bode roubado Ela se molha ao ver os menor enrolando o cabo da BMW Não escolhi essa vida pra mim, mas só o que cai do céu é a chuva Não me iludo com sorrisos falsos, nem me apego em amor de puta Que nas antigas eu não era ninguém E hoje em dia é o sonho da haste O cair no pacote com a peça na cinta O meu campana já tá na visão E se acaso ver me invadir Nós já vai tá bem pronto pra missão E num 5 ou 7 encontrei a saída Da minha vida tentar melhorar Adrenalina já tomou conta A sensação de poder passar tudo pra cá Sei que eu tô no caminho errado Não é por fama e nem por poder Quero a melhora da minha família Porque eu já tô cansado antes de sofrer E dos progressos eu vou correr atrás Pra não ser um parasita jamais Tudo que quero eu vou conseguir É foco, força e muita fé no pai Vida bandida sem pé nem cabeça Tô no meu corre pra pôr pão na mesa Minha coroa nunca te escutei Mas sempre te amarei, disso nunca esqueça Vida bandida sem pé nem cabeça Tô no meu corre pra pôr pão na mesa Minha coroa nunca te escutei Mas sempre te amarei, disso nunca esqueça A minha mente é o Tony Cauter Infelizmente eu não nasci ladrão Adrenalina que corre nas vias Que me fez entrar pra esse louco mundão Desde menor é só giro de bode Sem cap, sem placa por todas as ruas Do Zé Polvinho, sou o torneito Mas a sua filha fica maluca Louca pra montar na minha garupa E dá um jet de bode roubado Ela se molha ao ver os menor Enrolando o cabo da BMW Não escolhi essa vida pra mim Mas só o que cai do céu é a chuva Não me iludo com sorrisos falsos Nem me apego em amor de puta Que nas antigas eu não era ninguém E hoje em dia é o sonho da haste Cair no pacote com a peça na cinta O meu campana já tá na visão E se acaso o Zé me invadir Nós já vai tá bem pronto pra missão E no 157 encontrei a saída Da minha vida tentar melhorar Adrenalina já tomou conta A sensação de poder passar tudo pra cá Sei que eu tô no caminho errado Não é por fama e nem por poder Quero a melhora da minha família Porque eu já tô cansado antes de sofrer E dos progressos eu vou correr atrás Pra não ser um parasita jamais Tudo que quero eu vou conseguir É foco, força e muita fé no pai Vida bandida sem pé nem cabeça Tô no meu corre pra pôr pão na mesa Minha coroa nunca te escutei Mas sempre te amarei Isso nunca esqueça Vida bandida sem pé nem cabeça Tô no meu corre pra pôr pão na mesa Minha coroa nunca te escutei Mas sempre te amarei Isso nunca esqueça